A Polícia Militar apreendeu máquinas caça-níqueis em Biporão. Até noite. Desta vez, as máquinas foram apreendidas em um bar na vizinha cidade de Biporão. Através de denúncias, os policiais militares do 30º Batalhão foram até o endereço e lá conseguiram apreender as duas máquinas caça-níqueis. Um homem foi encaminhado para a delegacia. Dá a impressão que o crime compensa, porque diversas pessoas, principalmente comerciantes, são encaminhados pela infração de jogos de azar. Especificamente nas questões de caça-níqueis. A Polícia Militar está 24 horas na rua, dando atendimento às ocorrências que chegam pelo 190, realizando o policiamento ostensivo e preventivo e ainda dando atendimento às denúncias que chegam. Agora, essa situação de caça-níqueis, nenhum policial está indo atrás, não. É o povo que é o fiscal e é o povo que está denunciando. E porque é a nossa competência, nós temos que ir para o local denunciado e fazer a verificação. E constatada a irregularidade, é necessário o encaminhamento da pessoa responsável para ser realizado um termo circunstanciado. O que está acontecendo é que existe um período onde há uma escassez dessas máquinas. Mas, novamente, é redistribuído esse maquinário e, lamentavelmente, existem pessoas dispostas a correr riscos, a se comprometer com o crime. E, lamentavelmente, essa situação de caça-níqueis existe por trás, uma rede muito grande de pessoas envolvidas e que pode também gerar corrupção de agentes públicos. O crime se organiza e, lamentavelmente, quem perde a sociedade. Impostos deixam de ser recolhidos, pessoas são escravas, se tornam viciadas, deixam de trazer o alimento para dentro de casa para poder jogar todos esses valores contra um programa, um software que é programado para sempre vencer. Essas pessoas estão iludidas, estão enganadas e quem está antenada, quem está de olhos abertos, está percebendo isso e não permite que outras pessoas sejam enganadas. Por isso, essas pessoas denunciam. Novamente, uma denúncia chegou em Ibiporã e os policiais militares foram até um bar. Lá chegando, o proprietário nem se milindrou, nem quis se esquivar da verdade e acabou admitindo para os policiais militares. Inclusive, apontou o local onde duas máquinas caça-níqueis estavam. Elas foram apreendidas e o homem também foi encaminhado, juntamente com esse material, para a sede da companhia, onde o termo circunstanciado de infração penal foi lavrado. E aqui no 30º BPM, nós somos pioneiros numa ideia que os policiais tiveram, principalmente o sargento Gazola, de que essas máquinas estavam indo para a justiça e seriam destruídas após o processo se encerrar. E a ideia era de que esse material, que tem componentes valiosos, pudesse ser utilizado em prol da sociedade. E foi o que aconteceu. E numa parceria com a UEL, essas máquinas estão passando por um processo de transformação e vão retornar não para o crime, mas para a sociedade, para trazer jogos educativos e também como instrumentos de informação que poderão ser distribuídos em escolas, em órgãos públicos e também em pontos de atendimento de saúde. Obrigado. Obrigado.